António Guterres diz-se chocado com as interpretações erradas das declarações feitas na reunião do Conselho de Segurança da ONU. O secretário-geral das Nações Unidas tem estado debaixo do fogo depois de ter dito que os ataques do Hamas não vieram do nada. Depois destas palavras, Israel já pediu a demissão de Guterres por duas vezes. No entanto, o líder da ONU já recebeu apoio por parte de Marcelo Reveldo Sousa e António Costa. Estou chocado com as interpretações erradas de algumas das minhas declarações no Conselho de Segurança, como se eu estivesse a justificar os atos terroristas do Hamas. Isto é falso. Foi o oposto. Foi assim que António Guterres começou a intervenção desta quarta-feira. O secretário-geral da ONU rejeita todas as acusações feitas por Israel. Guterres admite que falou das queixas do povo palestiniano, mas salientou que ao fazê-lo também afirmou que as queixas do povo palestiniano não podem justificar os terríveis ataques do Hamas. Guterres tem estado debaixo de fogo por parte de Israel depois de, na terça-feira, na abertura de uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ter dito que o povo palestiniano tem sido submetido a 56 anos de ocupação sufocante e que é importante também reconhecer que os ataques do Hamas não aconteceram num vácuo. Depois destas declarações, Israel já pediu por duas vezes a imediata demissão de Guterres do cargo de secretário-geral da ONU. Na mesma reunião, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Eli Cohen, acusou António Guterres de estar desligado da realidade e de mostrar compreensão pelo ataque do Hamas de 7 de outubro com um discurso chocante. Esta quarta-feira, o embaixador israelita na ONU anunciou a decisão de Israel de não conceder vistos a representantes da ONU numa entrevista à rádio do Exército Israelita. O embaixador diz que, a menos que Guterres peça desculpa, não há sequer justificação para a existência da organização. No entanto, o apoio a Guterres tem sido bastante manifestado. António Costa enviou uma mensagem de solidariedade ao secretário-geral da ONU. O primeiro-ministro diz que, perante a tragédia humanitária, o secretário-geral das Nações Unidas tem sido exemplar na afirmação humanista do direito internacional. Também o ministro dos Negócios Estrangeiros manifestou-se solidário com António Guterres. João Gomes Cravinho diz que Portugal compreende e acompanha a posição do secretário-geral das Nações Unidas sobre o conflito entre Israel e o Hamas, que foi inequívoco quando condenou o terrorismo do Hamas, que é absolutamente inaceitável e foi absolutamente cristalino na análise que fez. A Alemanha também já se posicionou em relação à polémica. Um porta-voz do governo alemão contou à Reuters que o país tem confiança na liderança de António Guterres.